E aí pessoal, beleza? Aqui é o Juca Metal e eu estou de volta! Sim, estou de volta, estou vivo, estou bem, estou feliz fazendo mais um gameplay aqui para o canal. Desta vez estamos com Hotline Miami 2! Pois é, mais um jogo de ação! Sanguinolência! Este jogo é aquele jogo que segue o Hotline Miami 1. Bom, eu admito que eu não sei se é a sequência de história, não sei se tem a ver. Provavelmente tem, mas eu nunca joguei esse jogo, nunca vi história sobre esse jogo. Mas estamos aqui para fazer e curtir, que é isso que importa, não é? Então vamos começar. Aqui no canal já tem um gameplay de Hotline Miami 1. Para quem quiser assistir, fique à vontade. E vamos lá! Bom, eu não vou começar o jogo no New Game, porque tem uma ceninha muito da louca, que inclusive gerou um pouco de polêmica quando o jogo saiu. Que eu não sei porque que essa cena não... Ela só começou uma vez para mim. E toda vez que eu dou o New Game, ela não começa. Então eu vou dar Continue. Porque ela está bem no comecinho do jogo. Antes mesmo de abrir o menu principal, aparece esta cena daí. Midnight Animal. Então vamos lá! Pular a introdução? Não! Não tem graça. E o jogo... Tem legendas em português. Para quem não... Não consegue ler muito bem em inglês. Certo? Então é legal. Sempre é legal ter jogo na sua língua nativa. Este... Além de ter gerado polêmica, né? É tipo um menuzinho... De... Tutorial. Menu não. Uma parte tutorial, né? Então nós estamos aqui com esse gorducho. E basicamente os comandos são os mesmos. Do primeiro jogo. Shift, olhar. A W, A, S, D, andar. Mousezinho aqui você também tem uma visão. Aqui você pega uma arma com o botão direito do mouse. E você pode socar a arma na cabeça da galera. Pode socar também. O cara não parece muito rápido para socar. E aí você aperta espaço e crawl na cabeça dele. Opa, sem querer. Foi mal, cara. Ah. Ô, louco. Ela está no andar de cima. Vá pegá-la. Quem falou comigo? Não sei. Temos uma escopeta, hã? Rexcrawl. Ih. Toma! Aqui nós estamos vendo o quarto super bagunçado. O banheiro meio bagunçado também. Cheio de água no chão. Alguém acabou de tomar banho. E tem duas pessoas se beijando ali. Ah. Toma essa. E você, garota? Ô, louco. Ih, ó lá. Ó porque a cena ficou polêmica. Porém. Ha! Corta pra mim. Bom, não vou ficar falando para não atrapalhar, obviamente, né? Apesar de não ter falas. Bom, aparentemente era só uma cena de gravação. Homem porco. Não tem a medo de ser mais violento. Tem que parecer que está batendo mesmo. Leirinha trabalha mais o lado feminino. Age como se estivesse em defesa e assustado. Ou seja, mais feminino. Segundo o personagem. Vejo vocês dois amanhã. E assim... Creio eu que começa o jogo. Pelo menos é o que parece. Não sei. E esse jogo começa assim. Muito louco. E aí, mais uma vez... Nossa, o cara está todo ensanguentado, velho. Essa festa é uma porcaria. Ha! Bom, eu joguei um pouquinho algumas missões, né? A zebra parece ser um municano meio louco. Um ursão gigante. Ai, ai. Vamos lá. É uma história meio... Bom, eu não sei a história desse jogo, mas... Não dá para dar soco aqui. Mas tem uma coisa aqui. Nossa, é bem, né? DJ lá toda... Toda, toda. O urso, o pato, o tigre e a zebra. Aqui o tiozão pirando loucamente. Carro de polícia pichado. As pessoas aqui no fundo vendendo camiseta. Eu não sei. E é isso aí. Vamos embora. Bom, o jogo é bem colorido, né? Como vocês podem ver. Assim como o primeiro. Eu posso escolher. Esquiva rolada. Tipo da Dark Souls. Socos mortais. Não tem arma. Eu só posso escolher esses dois. No weapons. Eu acho que ele deve dar um soco. Ah, não. Não vejo vantagem. Bom, gente. Já quero deixar claro que... A gente vai morrer bastante nesse jogo, né? Tipo, eu vou morrer bastante nesse jogo. Mais três balas. Tem mais quantos caras? Ô babaca aqui, ó. 3, 2, 1. Morreu. Então, você vai morrer. Floor cleared. Tá bom. Vou pegar outra arma porque isso aqui já era. 30 tiros. Bom, provavelmente eu vou morrer agora. Aqui estamos com... É difícil, gente. Morri. Esse jogo é muito doido. Tá vendo? A minha mira ficou presa. Eu esqueci de soltar. Tipo aqui, ó. Você fica com a mira presa. Aí vem os caras que você não consegue mirar, ó. Ó lá. Magavilha, gagoto. Tá vendo? Shit happens. Ué. Nope. Maluco, motherfucker. Matei, mas morri. E é assim que o jogo funciona, basicamente. Ficar de olho no cenário. Morrer várias vezes. Pegar estratégias malucas. Ah, eu consegui matar três aqui, ó. Ótimo. Matar esse boçal aqui primeiro. Esse trouxa aqui nem ouviu, nem me viu. Faleceu falecidamente. Um, dois. Dois. Tenho 13 bullets. Ó, aqui você faz o seguinte. Mateus, dois. Toma. Aí você pode ir pro carro, mas você pode trocar armas se quiser também. Só pra garantia. Vai que, né. E olha as tripas do maluco. Esse jogo é bem sanguinolento. O cenário é bem feito. Vários halteres ali. Várias anilhas. Dumbbells. Supino. Só treina peito aqui, gente. Isso também, hein. TV aqui que parece um videogame. Ó. Ó, isso é legal. Isso eu não sabia. Desculpa aí, gente. Tô fazendo isso só pra testar, tá bom? Faz parte da história do mundo... do gameplay. Aí o placarzinho. Passei de longe. Não sei exatamente o que que dá. Acho que eles vão liberando máscaras. Aqui o gordão. Nossa, olha o pizzaiolo que maravilha. Só as pizzas estão no balcão esquerda. Isso aqui parece um código. Tenha cuidado com os fantasmas à noite. Caiu até um negócio. É, o jogo é humilde. Mas é bonito. Bem divertido. Para quem gosta de muita violência. Para quem gosta de morrer. E se superar. E morrer. E se superar. Faz parte. Aqui temos um jornal. Inquérito de hoje. Ok. Os protestos. Certo. Não sei do que se trata. Desculpa. A pessoa ali. O cozinheiro. Nossa, o cara tá drogadaço, né? Olha o zoião dele. Acho que eu devia ir para casa e tentar dormir. É, pode ser. Você também, querida. O cara não tá muito legal não. Ainda vai dirigir ainda, motherfucker. Tá bom, né? A ideia é sua mesmo. Aqui dá para você percorrer o mapa. Só não me engano, tinha um botão que corria. Musiquinha dos anos 80, para pirar. Aqui nós temos a... Facilei, hein? Ah, meu. Se lascar. Joia. Aqui a gente faz o seguinte. Usando esse caboclo. Aê. É só dar pipoco nos manolo. Só encher os malucos de bala, meu irmão. Antes de você ir que nem um condenado aqui. Uma olhadinha no cenário. Boa. Vou pegar essa escopeta. Porque eu tô afim de usar uma escopeta. Onde é que é pra ir mesmo? Pra cá. E aqui você tem o seguinte. Você tem esse maluco aqui. Travei. Não, não travei, não. Ué. Esse cara não viu. Tem mais duas balas. Boa. Ai. Tá vendo? Você acha que tá indo bem? Vamos ver. Aí você troca. Pode fazer isso também. Mas eu fui brincar e me ferrei. Uh. Eu não sei nem onde foi parar esse tiro. Que era pra ter me acertado. Esse palhaço aqui vai morrer. Hã? Peraí. Tem mais alguém. Minha arma está vazia. Ah. Tem um palhaço aqui. Ah. Errei o tiro. É. Isso é legal. O que é isso? É. É divertidíssimo. Saco. Ah. É divertidíssimo. É meio frustrante. Ah, velho. Eu esqueci do maluco lá embaixo. Às vezes aparece uns paspalhos aqui, ó. Aqui. Tá vendo, galera? Aí é o seguinte. Você tem que ter muita paciência. Uma escopeta é mais fácil. Putz. Eu abri a porta sem querer. Saco. Aí, às vezes você está com pressa. E você se ferra. É. Às vezes não dá. Não sei se é porque está muito longe. Tá certo. Tá jóia. Nove tiros. Bom. Se eu morrer agora, eu me mato. Mentira. Toma. É esse carro? Não. Não, não é esse carro. É o outro carro que está na rua. A gente tem que descer. Ou subir. Descer ou subir, não sei. As laranjinha. Ah, o cenário é bem destrutivo. Ah, o cenário é bem destrutivo. A gente tem que ver o zóio de crack aí. Será crack ou cocaína? Não sei. O cocaína deixa ligadão. Carnificina. Cara, eu odeio essa cidade. Valeu, gente. Olha só. Olha, eu não sabia que dava pra pegar uma arma no porta-mala. Nossa, a gente joga assim ao vivo e aprende as coisas com uma tranquilidade muito grande. Ah, passei mais uma vez. Isso é mais. Ué, tá bom, né? Fazer o quê? Vários carros de polícia aqui. Aqui eu não lembro de ter jogado já. Não dá pra ver. Nossa, tá tudo vazio isso aqui, hein? Aqui não. É. Aqui mesmo. Vai pra todo lugar os caras treinam. É. O Wolverine. Caramba, hein? Peraí. Será que esse é um detetive? E de repente as pessoas que estão tentando... Esses assassinos em série que deixam bilhetes... São inocentes? São aqueles cabeças de animais? Aham. Não dá pra saber. Parece que foi um soco na cara ou cortou a garganta. Já não é assim sensível. Deixa eu deixar aqui frase de efeito, hein? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Cortaram a garganta mesmo. Testemunha nada. Eu aviso se algo surgir. Ah, boa noite, senhor. Boa. É. Bom, não vou dar uma de Batman aqui e tentar achar nada, porque o jogo não se trata disso. Aparentemente o jogo se trata de pancada nos órgãos. Bom, temos uma fita. Tô nem prestando atenção na data. 25 de abril de 89. Uma coisa interessante quando a gente pausa o jogo com ESC. Você tem, tipo, como se você estivesse assistindo uma fita, ó. Como se isso aqui fosse um... Um aparelho de fita cassete. E aqui você tem... Um pausa ali, a fita toda parada. É interessantíssimo isso. Isso aqui é o telefone? Eric da oficina, mecânica. Nossa, meu filho. Ah. Me deixe falar com o seu chefe, ok? Invenida 12, recolha. Que louco. Queria saber o que é isso na frente do maluco, velho. Esse bagulho verde. Não tem nada aqui. Ai, meu querido. Hard news. Ah, pode ser a máscara dele, provavelmente. Arremessos letais. Tá bom. Vamos lá. Ah, bom. O que são... São vidros. Nossa, velho. Ah, mano. Que miséria. Ó, os caras me viram. Uou, quebrei vários vidros. É, essas fases, elas têm esses... Esses momentos. Droga. Ainda bem que nós temos o reload mais rápido do oeste. Só fazer aqui. Esse trouxa virar. Poxa. Atirei na porta. E a porta foi pro cara. Beleza. Este é o momento em que... Nossa, mas se você veio aqui... Usei as coberturas bem. Ah, o vidro. Esquecemos do vidro. Ah, saco. Não adianta ter pressa. Ah, lixo de... Nossa, velho. Prece atenção aí, meu garoto. Pô. Ah, filha da mãe. Salafrário. Droga. Olha, tinha dois. Foi tão rápido que eu nem vi. Ô, maldito. Mas tem hora que aparece três ali, tem hora que aparece dois. Ah, mas o tiro do maluco lá na... Fim do mundo me pegou. Bicho chato da bexiga. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Aí você vem... E o cara te mata. Porque você é burro. Não, tem dois aqui, certo? O que você pode fazer? Você pode usar o mapa a seu favor. Tipo aqui, ó. Aí os caras vêm que tem uns otários. Aí você só faz isso pros otários. Boa! Não vamos comemorar muito antes da hora. Não dá pra ver nada. Opa! Ah, a porta bugou! Toma, seu otário! E agora? Não vai entrar aqui não. Deixa eu ver. Dá pra entrar aqui? Tá. Ah, só tem uma porta ali em cima. Deixa eu ver aqui. Não tem vidro aqui, né? Então, beleza. Só esperar ele passar. É nóis! Percebi uma coisa. A música do jogo está muito baixa. Deixa eu fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste só, galera. Tá, beleza. Baixei muito porque... Estava ficando muito alto. Bom, vou deixar assim. A música da primeira fase não estava tão alta. Não estava tão baixa. É uma pena. Ficou baixo assim. Agora que eu percebi. Foi mal. Ô, saco! Tá vendo? Ficar escondido aqui. Será que alguém me vê? Sacola de merda. Ô, louco, bicho. Brincadeira, bicho. Esse cara é fera, bicho. Cague. O cara me viu aqui, ó. Pô, por que o mal se travou ali, velho? O cara que eu matei já tinha saído da mira automática. É, essa é a ideia da vida. Ah, tá bom. Ficou preso por quê, tio? Tá, beleza. Ah, filha da mãe. Miserable. Não, saco. É isso aí. Vamos na pressa aí do que que dá. Nossa, velho. Nossa, velho. Nossa, o cara... Pô, cara... Meu, eu nem sei, bicho. Vai ser também uma ameba, né? Um palhaço ali. Morreu o D4. Acabou a bala. Ah, eu não creio. Mas a escopeta era pra acertar os dois. Ah, tinha dois. Carequinha de branco... No piso. Arremessei a arma, mas não deu tempo. Nossa, isso aqui é que é massacre, hein? Ah... Achei que eu tinha morrido. Acredito nessa jossa. Cara, eu já matei muita gente pra morrer agora, velho. Nossa, o cara não me viu porque eu tava atrás da porta, velho. Cara, isso aí é... Mano... É pra matar esse filho da puta aqui? E aí, morre. Tchau. 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 Ah! Ah, que fase longa. Chega, galera. Eu não sei quanto tempo tem. Oh... Poderia tentar mais uma missão, vai. Nossa, nem consegui o placar mínimo aí da fase. Mask unlocked. Irving. Uma cobra. Vamos fazer aqui. Bela barba, hein? Tatuagem. Eu quero a do... O Dixi. Meu ombro. Não pode fazer agora? Tá, e aí. O cara ficou bravo por causa de uma tatuagem. Opa. Agora parece que o som tá um pouquinho alto. Mas as músicas dos anos 80 continuam. Até porque o jogo se passa nos anos 80. Oh! Filmes aclamados como Oceano Azul, Calmaria e Terra das Árvores. Martin Brown. Cara, parece alguém isso aí. Parece um maluco insano. Um vendido? Como assim? Midnight Animal. Matar crianças estrangulares, esmagar a cabeça das pessoas, arrancar seus olhos. Oh, louco. Realmente posso fazer isso. Ok. Esse cara tá com um martelo, velho. Já percebi, isso é um sonho. Eita porra, o zóio da menina virou. Eu cliquei muito rápido. Euistai que o zóio da menina virou. Que loucura, velho Só um filme Nossa, legal a chuva né, ela cai Porque ela ainda está saindo Pois bem A moça deve ter se delatado Bom, poderia ficar esperando Acho que eles não invadem Nossa, o cara está suando Estamos aqui para aprender Você tem que nos acompanhar Poxa, o policial está com medo Final cut Bom, eu vou mais nessa missão Porque parece ser a última Deste ato Aham Os caras são muito estranhos Ele está fodido Criança Nossa Ele foi Você sabe o que eu preciso fazer Nossa, o privado é toda cagada ali Pô, o cara vai fugir da prisão Prisão matando vários policiais É isso Da delegacia, melhor dizendo Não é uma prisão Resistir a dois tiros É isso O policial também não vale nada Isso Isso é mosca morta Saco E você Ah, meu Acho que ficou um pouco alto Agora o som Não sei se o trovão tem a ver com Desculpa aí Mas é que Facilita a edição depois Essas coisas Quem sabe faz ao vivo Pegar a arma Mas a arma tinha caído Você mira no um Acerta o outro E aí não adianta nada Tem... Mano A delegacia é muito grande Pra ficar mirando em todo mundo Lá na frente Olha o saco Eu vi a cacetete O cacetete na parede O cara ainda morreu Mas me matou Como ousa Já que os caras estão vindo Ô porcão Acerta o tiro Temos que arriscar Não é? Droga Por quê? Você vem aqui Tenho um tiro Agora eu tenho 15 Ô Maldito Porra Mas ainda Estamos numa delegacia Tem balas infinitas Praticamente Ah Cocôzinho Malandro Cadê a sua arma? Opa Esse é um problema grave Esqueci de mirar Não Ah Mano Ó Tá vendo a mira Você mira no cara lá longe Dois tiros São legais as fases difíceis Será que eu consigo matar todos Na cacetada Só? Vamos tentar Não é? Opa Até agora todos Ah Melhor não arriscar não Porque é perigoso Os caras estão muito longe Tá vendo? Nossa Os caras ficam arrondando tudo também Esses malditos Nossa cara Eu dei muita sorte agora A porta pegou ele na volta A porta fez isso aqui Pof Pof Bom Tem um palhaço aqui embaixo Nossa O cara aqui na frente A porta está bem na frente também Mas tem mais ainda Mais um palhaço lá na frente Lá Uh Você é louco Meu irmão Este é o jogo Este é o jogo Ah Eu atirei sem querer Melhor ainda Para mim Que isso Que susto Velho Que queira um monstro É o cara que morre Com um milhão de tiros Eu aposto Acabou as balas Acabou as balas Ficar de olho Eita Eita Nossa Nossa Cara Muito agressivo Ué Vai Eu vou apertar R Eu acho que eu estou jogando FPS Eu acho que ele está jogando FPS Criança Não está jogando FPS Não meu irmão Vai jogando FPS Mas está morrendo como se fosse Também Aê Truta Está difícil hein galera Ah Vacilei louco Ah Mori Ai Ai Delícia Nossa Tem hora Que você vai Só por instinto Mesmo Ah Focô Focô Vezes dois Agora eu me ferrei O cara nem me viu Velho Ele é um burrão Mesmo Eu achei que eu pegaria ele com a porta Já eu peguei Ninguém com a porta É galera Nem sempre é fácil E as vezes nós buscamos muito Ele não vem pra cá? Melhor ainda Melhor ainda É apigável ou não? Três balas 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 Que legal Um Taser Ok Nossa O cara lá dentro O cara é valente Não consigo ver Get Kiss A chave está com o Malandrilson Acho que esse tipo de policial está apavorado Deve ser aquele cara que me prendeu Que da hora Nossa Não recomendável para menores de 80 anos Muita violência Ué Puta merda hein Ah Que susto Ai ai Caraca velho Que bagulho intenso esse jogo Estou meio suando aqui já Martin Holy Fucking shit Tinha bala de verdade na arma Bruce Lee feelings Bom Time bonus Provavelmente foi para o espaço né Então beleza Dane-se 15 minutos De fase Beleza gente Agora sim Vou encerrar Assim que terminar qualquer animação aí da primeira Primeira parte Dessa partezinha Eu vou encerrar Bom Dá para encerrar por aqui na verdade Porque depois é só Começar por aqui mesmo Então é isso galera Este foi o gameplay Número 1 De Hotline Miami 2 Wrong number Número errado Por quê? O jogo tem meio Esse negócio de sonho Não sonho Filme Realidade Já não estou entendendo mais nada Mas vamos entender Talvez no Próximo episódio De No próximo gameplay Melhor dizendo De Hotline Miami 2 Então Até mais Falou